Esse é o truque das letras no Whatsapp, se liga! Em qualquer conversa no seu Whatsapp, se você colocar o asterisco entre as mensagens, como por exemplo assim, ela vai ficar em negrito. Se você colocar o underline entre as mensagens, ela vai ficar em itálico. E por último, se você colocar esse símbolo aqui, ela vai ficar taxada, olha só. Tchau!